Os Sleaford Mods não são estranhos em se segurar e isso certamente soa verdadeiro quando se trata de UK Green, seu décimo segundo álbum de estúdio. Naturalmente há uma abundância de raiva contundente, pujança punk e energia formidável, mas também a introspecção pungente e sutil também que pode ser encontrada em faixas como Apart From You, com sua linha de baixa enigmática que soa quase The Pash Mode que fala de tentar para navegar no seu caminho na vida quando os tempos são difíceis e as salas de espera são frias. Em seu sétimo álbum propriamente dito como uma dupla, décimo segundo se contar as raridades anteriores. Os mods seguem o aclamado ponto alto da carreira de 2021, Spare Ribes, um recorde que encolheu os ombros com o clusterfuck da Covid Grã-Bretanha. UK Green é uma fera mais agressiva, com o multi-instrumentista Andrew Fearn trazendo mais cor ao seu som, continuando a adicionar novas profundidades às suas composições. On The Ground é o mais próximo que os mods chegam de ameaçar a pista de dança. Smash It Other Up é como o Hip Hop da Costa Oeste soa quando feito em East Midlands, right? Wing Beast é um ataque ska-pop aos poderosos, com celebridades como Perry Farel e Dave Navarro do G1.